27 HEARTS BEAT 28 HEARTS BEAT 28 HEARTS BEAT Ele foi lá no meu PV, ele tá me mandando um monte de material pra fazer vídeo Ele fala que os vídeos são maneiros, ele fala que gostou dos meus vídeos Mano, o cara é muito maneiro, ele faz um trabalho da hora Vou deixar aqui o canal dele passando pra vocês E também vou deixar aqui na descrição o link para o canal dele Dá uma passada lá pra gente prestigiar ele Porque se eu tô gravando o vídeo, se eu tô postando o vídeo hoje em dia É por conta dele também incentivando Então, vamo lá galera Aqui tá mostrando também, hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas Aqui na... como eu posso dizer? Um novo evento, um novo evento de Buzzley Quais são as quantidades que você vai precisar pra chegar até todos os seus prêmios O primeiro, a fileira tá bem fácil, eu já aviso A segunda tá bem mais ou menos E a terceira tá bem hardcore Eu não sei porquê, mas tá hardcore Então, tenha em mente que você vai precisar de muitas e muitas jogadas pra poder completar Aqui, tá aqui dizendo o negócio da recompensa dupla Se você quiser recompensa dupla, é bem simples Você pode clicar aqui, você vai ganhar 200 dessas plantinhas Como eu não quero 200 dela, é só eu pular, entende? Opa, calma aí Aqui do outro lado não é assim E é fácil isso daí Amanhã vai ser gemas Duas gemas se eu quiser, quatro Somente vai assistir o vídeo e pelo visto vai ser bem simples É isso galera, aqui também tem um baúzinho O baúzinho se você quiser, dois baúzinhos, a mesma coisa Lembre-se disso, que vai ser moleza Continuando agora, nós estamos nos eventos Eventos bem simples, que eu posso dizer Uma de grade Uma de grade são 33 mil e pouco pra você completar Então, esquece Esquece o de grade, que vai ser bem difícil 107, nível 107 Eu tô avançando de nível bem rápido Porque eu tô fazendo comida daquela de 28 milhões Então, tá indo rápido, rápido mesmo Vou dispensar promoção porque eu nunca compro essa promoção Também tô conseguindo gema muito fácil Tô conseguindo gema muito fácil E nos eventos, eu não tô fazendo nada pra poder pegar gema Até porque hack não tá funcionando Galera que todo santo dia vem me perguntar Se tá pegando hack Não tá, não tá, não tá pegando hack Então não adianta você vir no meu PV Toda hora pedir hack Porque não está pegando Então, não faça isso Porque é até chato, sabe Vocês sabem que não tá pegando Toda vez eu falo que hack não tô pegando Tá dando ban Eu não quero passar pra vocês algo Que tem o risco de dar ban pra vocês Então, só não usa Só não usa É, tá bem fácil Eu vou mostrar pra vocês a lista Do que tá acontecendo E quantos pontos você vai pegar em cada um Aqui tem todas essas recompensas Todas elas E eu vou falar na lista Mostrar pra vocês Quanto ponto você vai precisar Quanto de cada fichazinha Você vai precisar Nesses 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 prêmios Digamos aqui no baú da comida Que você vai provavelmente Ganhar uma Semente dourada Quer dizer, aleatório Você vai ganhar ou não Então vai tá dizendo Se você vai ganhar ou não Aqui aí você vai ganhar Com certeza Uma das Sementinhas Então vamos até completar Completa em aspa Porque eu vou tentar completar Bem provável que eu não consiga Porque querendo ou não Eu sou bem ruim nesse jogo Então, bora lá Aqui já consegui mais um negocinho Bem fácil Digamos bem fácil Foi aqui Eu poderia fazer uma coisa Bem inusitada aqui Cara Eu poderia fazer uma coisa Bem legal Mas eu tenho certeza Que não vai ser tão lucrativo Pra mim Pra falar lucroso Lucroso é difícil Jesus Aqui eu posso fazer Não, mas eu vou perder Vou perder aqui Então vamos tirar Vamos tirar as bananas Tirar as bananas Pra ver se ele me ajuda Em alguma coisa Não me ajudou Eu sou bem ruim nesse jogo Vocês podem estar vendo Então é isso Vamos tentar aqui Tentar pra cá primeiro Tirar os dali de cima Já foram três Aqui mais três Pronto Peguei o baúzinho já Vamos abrir o baú Pra ver se tá semente Deu a semente Já tô com três ou quatro Dela Então lembre-se Vinte e cinco delas Você consegue revocar O dragão mítico Que eles vão dar Quer revocar não Você consegue o dragão mítico Eles simplesmente vão te dar Na sua caixa de correio Então lembre-se de fazer isso daqui E pegar quanto mais sementes Melhor Aqui nessa ilha Que é a Gliagrade Você não vai chegar até o final Provavelmente Eu acho Se eu não me engano Eu tô até com pouco ficha Tô até com pouco ficha mesmo Se eu não me engano Você consegue chegar aqui No rei da floresta Eu falei sobre ele No último vídeo E também falei sobre o dragão Que você vai ganhar lá Na ilha Puzzle No último vídeo Então Você consegue chegar até aqui No último vídeo Eu também deixei disponível O mapa Como posso dizer Resolução bem ruim Mas você consegue Visualizar isso daí Você consegue ver Quantos pontos Vão ser necessários Pra chegar até aqui Mas se eu não me engano Você consegue Caso você veja todos os vídeos E não perca nenhuma coleta Se precisar também Você dá uma gemadinha Quem tiver dinheiro Pode fazer isso Cinco dias Eu acho que vai dar Doze mil e pouco Talvez com as coletas E com ilha Puzzle Você consiga chegar Até o final Até o final não Até o dragão Que você quer Que é o rei da floresta Mas não é nada prometido Então não se frustre Se você não conseguir Talvez cara Com certeza Você chega nesse dragão aqui Dragão cintilante Já é um lendário Não é tão ruim E pelo caminho Cara Tem um monte Dessas bolinhas aqui Dessas comidas de outono Que você vai conseguir As sementes E as sementes São muito boas Porque você pode Conseguir o dragão Então foca só Na semente Caso você queira O dragão de drop Ou se não Foca em dentro Da pegadinha Se não Se não Você paga um dinheirinho Algumas fichas dessa Aconselho pra você Cara Não Ficha tá muito cara Muito cara mesmo 40 reais 3 mil fichas Vale a pena não E talvez você nem Consiga chegar Até onde você quer Mas olha o mapa E vê quantas você tem E vê quantas faltam Quantas faltam E assim você vai conseguir Chegar onde você quer Agora Nesse daqui Voltando na ilha Puzzle A ilha Puzzle Galera Não vai ser tão simples Dessa vez Aqui em cima Vão ser a maioria De prêmios pequenos De 15 a 35 Pontinhos Bem rápido E você vai chegar No final bem fácil Essa comida daqui Cara Vai ter até bastante coisa Bastante coisa mesmo E com certeza Vai te dar um Uma Sementinha Essa do meio Já começa a ficar Um pouco mais difícil A maioria delas São 60 60 fichas 60 movimentos Que você vai pegar Cada item Você vai pegar 60 dele Até chegar Num ponto Que vai começar 75 E depois vai Para 105 Que começa a ficar Cada vez mais Pesado Não é uma coisa Tão legal Vai ser até 300 Tem um que chega 300 Mas é o baú Do oitavo aniversário Você vai ganhar Algumas coisas boas Porque no baú Do oitavo aniversário Se não me engano Foram VIP mítico VIP mítico Titã Lendários E heróicos Que você poderia ganhar E depois Após isso Após esse 300 Volta 75 E continua No 80 As imagens Estou passando Para você Para você ter Uma ideia melhor Lá em cima Continuando Bem baixo Não sobe Tanto não E aqui embaixo Na última fileira Que eu estou dizendo Para vocês Aqui a terceira Vão ser prêmios Bem bons Vão ser prêmios Bons mesmo Dragão da vitalidade Dragão rainha da floresta Só dragão bom Só dragão bom Só dragão lendário De evento Já passaram em outros eventos Que você provavelmente Não conseguiu Então você pode chegar Até aqui Só que O problema É que você vai ter que ser Um jogador muito bom Vai ter que ser Um jogador excepcional Que aqui no quarto No quarto Você já ganha Dragão rainha da floresta E o dragão vitalidade O problema É que Todos Todos os movimentos Dele custam muito Muito mesmo Tipo Até você chegar aqui No dragão amarelo Que esse dragão daqui O colha mel Colha mel Eu acho São 150 150 Já é um nível Bem alto mesmo Já é bem acelerado Você vai ter que fazer Muito e muito movimento Muitas e muitas jogadas Muitas e muitas horas Jogando É claro E No dragão vitalidade É 235 235 Digamos que é banana E maçã Vai ser 235 de cada E no dragão Rei da floresta Rainha da floresta No caso Você vai gastar 330 Cara 330 É muita coisa Muita coisa mesmo Mas Eu acho que você consegue Claro A cada jogadinha Cada movimento Que você faz Provavelmente você pegou 3 O mínimo é 3 Então 300 Fazer 100 movimentos Digamos que 100 movimentos Nenhum dispensado 100 movimentos Só para aquele dali E você consegue No caso Você precisaria de 200 movimentos Só para pegar esse dragão Entre aspas Pode passar disso Porque você não vai pegar Somente dele Vai ficar travado Uma hora ou outra E uma hora ou outra Você vai pegar mais do que 3 Então 200 de cada um Você consegue pegar ele Certeiro Certeiro Então galera É isso Essa ilha está bem boa A ilha está com recompensas boas Eu aconselho para vocês Aquela da grade E essa daqui Vocês foquem em pegar Os bolos de comida Que você tem que pegar A semente Pegando a semente Você já está garantido De conseguir o seu lendário E o lendário Qual é Você deve estar se perguntando E também já apareceu Para vocês Sim Aqui Da nova coleção Semente Claro Você vai pegar as comidinhas Vai encontrar Ou a cada 5 Você vai ganhar Ou 20 Ou 100 De um titã Ou de um heróico Que é aquele heróico Natureza Calma Para de mandar mensagem Jesus E quando você tiver 25 Você pega esse vip mítico Esse negócio de juntar 25 Para pegar o vip mítico Eu até que gostei Eu realmente gostei Porque está bom Isso está uma mecânica legal Você conseguir o vip mítico Dessa maneira Então Só depende de vocês Até que está sendo bem fácil Eles estão liberando Bastante malzinho Desse para a gente Então eles estão Facilitando nossa vida Valeu galera Fácil de pegar Vocês provavelmente Vão conseguir E aqui estão os 3 dragões Os 3 dragões Bem bonitos Que você vai poder ganhar Também tem as malzinhas De comida Dizendo qual é o tamanho deles XL maior E S o menor E provavelmente O S tem menos chance De vir a sementinha E o XL tem muita chance De vir a sementinha Óbvio Então é isso galera Desejo muita sorte para vocês Não se esqueça de dar Passado lá no canal Do David Cara Porque sim É ele que está me inspirando A voltar a fazer vídeo Ele que está me ajudando Muito com o conteúdo Então dá aquela força lá Pelo menos Chega no vídeo dele Mais recente Fala que veio pelo MT E é isso Eu vou ficando por aqui Ah é Se eu não me engano Hoje é a quarta né Sexta-feira Vai ter um vídeo novo Sobre os heróicos Os heróicos que está vindo Nessa corrida heróica E já tem o próximo heróico Provavelmente vocês já sabem Mas eu vou fazer A minha visão sobre ele E o que eu estou achando Sobre esses dois heróicos Que vão vir É isso galera Vou ficando por aqui Valeu Eu fui E o que eu estou achando por aqui E aí